E aí meus amigos e minhas amigas, nós estamos aqui em mais uma gameplay do canal E agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui, agora eu tenho que fazer as outras missões Deixa eu ver, eu acho que eu vou seguir aqui, deixa eu ver Essa missão que a cada um dos filhotos tinha me dado, deixa eu dar uma olhadinha aqui É, não fala qual que é o hotel, acho que deve ser esse 3 Stars aqui É, o cara não está mais aqui mesmo, né? Deixa eu ver aqui dentro Nada, só a rádio ligada Portas trancadas, olha a trancada Cara, como é que eu vou entrar aqui? Olha, está tudo trancado Tudo trancado Tudo trancado Não Nada 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 Ah Olhu Logo por說 Vamos ver como eu vou entrar aqui Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oh, is there something else? Second floor, have a good night. Tchau. 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 Entenda That was... Someone who owed me an old debt. It has been repaid. I know where the tongs are keeping my daughter. Eu me desculpe de novo, mas até Kiki voltar, eu não posso te ajudar. Eu vou te ajudar. Kiki está sendo levado na Lotus Blossom, uma massagem parlor aqui na China. Se você trazer ela para mim, eu vou te ajudar de qualquer forma que eu puder. Obrigado. Eu vou te esperar. . . . Obrigado. 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 Tchau, tchau. 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 Jesus, todos os seus pensamentos são os mesmos, estúpidos, estúpidos, e estúpidos. Sim, eu sou Kiki, quem é você? O comitê de convidado? Oh, eu estou tão impressionada. O que? Como você quer que eu te agradeça ou algo? Em seus sonhos, asshole. Ok, ok, cara, você não precisa ficar tão sensível. Eu me desculpe, ok? Ok, ok. 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 Até a próxima e tchau. Tchau.